E aí pessoal, eu sou a Tia Miochino e eu tô aqui pra mais uma dica de inglês. E hoje eu vou falar um pouco sobre os aplicativos. Esses aplicativos que propõem ensinar inglês. Será que eles realmente são bons pra você aprender inglês? E será que você consegue aprender inglês só usando esses aplicativos e mais nada? Então hoje eu vou falar a minha opinião sobre esses aplicativos. Vou falar um pouco sobre os pontos positivos, os pontos negativos. Hoje a gente tem acesso a muitos aplicativos e muitos deles gratuitos, né? Aí pra gente baixar e praticar o inglês e tá sempre em contato com o inglês. Então assim, eu acho que eles são ótimos aliados pra você praticar o inglês. Que com eles você vai tá sempre ali em contato com o inglês. Então quais são os pontos positivos desses aplicativos? A grande maioria deles são jogos. Então é uma forma diferente de você aprender inglês. Então isso cria um pouco de motivação porque você vai tá aprendendo de uma forma divertida. Então você vai ficar entretido porque não é uma coisa chata, é um diferencial. Porque você não tá dentro da sala de aula o tempo todo, né? Então você acaba criando uma motivação. Você quer estudar cada vez mais porque você já... Porque é uma coisa que vai te interessar, que vai te causar interesse. E é uma coisa que vai te prender, vai te entreter por um momento. Então você vai tá aprendendo, divertindo, se divertindo. Outro ponto positivo é que esses jogos, a grande maioria deles, eles são divididos por fases. E pra você passar pra próxima fase, você primeiro tem que terminar a fase que você tá, a fase anterior. Então isso te motiva porque você vai se sentir desafiado. E aí você vai querer aumentar cada vez mais o seu conhecimento. Vai querer praticar cada vez mais pra atingir a próxima fase. Outra coisa também é que eles trabalham com repetições. Então com isso você acaba fixando melhor o conteúdo. Porque todos os dias você vê um pouco da mesma coisa, da mesma estrutura, do mesmo vocabulário. E você acaba gravando com mais facilidade. Porque essa repetição, você acaba memorizando tudo. Porque você tá vendo aquilo todos os dias. Outro ponto positivo são os lembretes que esses aplicativos mandam pra gente. Como a gente tá com o celular o tempo inteiro, então a gente consegue ver esses lembretes e lembrar que tem que praticar o inglês. Todos os professores sempre batem nessa tecla, né, que você tem que praticar todos os dias. Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer língua, qualquer coisa que você vai estudar que é novo, você precisa praticar. Então com esse lembrete fica mais fácil de você lembrar de estudar o inglês, de praticar o inglês. E com isso você vai criando aquele hábito diário de estudar. Então isso é muito importante e isso é um ponto muito positivo dos aplicativos. Agora vamos aos pontos negativos. O grande problema desses aplicativos é que eles ensinam muitas estruturas gramaticais. Quando não é estrutura gramatical, é muita repetição de palavra, ou seja, ele é focado só no vocabulário. Então vai criando uma carência da língua. Porque quando você estiver em outra situação, você não vai conseguir se comunicar porque você só conhece algumas estruturas, ou só conhece algumas palavras. E aí não tem a junção das quatro habilidades do inglês. Então isso é um grande problema. Porque aí vai depender da situação, você não vai ter o que falar, você não vai conseguir se comunicar. Outra grande deficiência dos aplicativos é a falta da prática oral e a escuta. Como você está ali só vendo mais estruturas, ou palavras, ou memorizando coisas, e a repetição, né? Então você não cria o hábito de repetir oralmente, de conversar com alguém e de escutar mais o inglês. Você escuta as frases que eles falam, mas você não escuta outras coisas, como textos, ou algum diálogo. E isso é muito importante para você criar o conhecimento realmente do inglês falado, do que você precisa ter para se comunicar. Então isso é uma grande deficiência dos aplicativos. Então como você deve, como você pode usar os aplicativos? Eu acredito que você não consegue aprender inglês somente com esses aplicativos. Mas você pode usar eles como um complemento dos seus estudos, como uma ferramenta extra para você poder estudar o inglês, praticar o inglês. Mas não como única fonte de estudos. Então é importante você ter em mente que os aplicativos são bons sim para você praticar, para você estar em contato sempre com o inglês. Mas você não deve se limitar a estudar o inglês apenas com os aplicativos. Porque você vai ter a carência, vai ter a deficiência de algum ponto, de alguma habilidade do inglês que você precisa para você poder se comunicar em qualquer situação. Então é isso. Bons estudos. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve!